2015 foi decretado pela ONU como o ano internacional dos solos. A ideia é chamar a atenção da sociedade para os perigos da degradação e a importância destes recursos naturais como parte fundamental na existência da vida. O assunto é tema de discussão em todo o mundo, principalmente dentro das instituições de ensino das áreas tecnológicas. Em Belo Horizonte, cursos como os de Engenharia Ambiental e Engenharia de Produção da Universidade Metodista Isabela Hendricks já trabalham o tema nas atividades de extensão. Formar nos nossos alunos essa visão crítica, essa visão de poder construir soluções. Então, ou seja, tentar avaliar a situação local, tentar verificar quais são as condições e daí sim fazer propostas e chegar no resultado mais objetivo. O projeto Vossoroca, desenvolvido com os alunos, procura trazer soluções em relação às grandes erosões. E o trabalho de pesquisa e desenvolvimento de resultados já é colocado em prática na cidade de Sabará, que convive com o problema provocado pela degradação do solo. Nessa região estudada, as crateras já chegam a 6 metros de profundidade e colocam em risco a população local. Nosso projeto também envolve esse contato direto com a população para dizer que não adianta a gente vir e ter uma solução local. Jogando lixo novamente, esse problema será recorrente. Então, ou seja, é uma solução para o resto da vida. A gente precisa conscientizá-los das erosões, do que está acontecendo na região. Dados da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura revelam que a população deve passar dos atuais 7 bilhões de habitantes para cerca de 9,2 bilhões de habitantes até o ano de 2050. Isso significa que a produção de alimentos também deve aumentar, passando dos atuais 1,64 bilhão de toneladas para cerca de 2,60 bilhões de toneladas. Por isso, é fundamental o cuidado com os solos. Eles são a base de sustentação do crescimento populacional. E neste contexto, é importante o investimento nos sistemas de políticas públicas e de produção agrícola adequados. Elisabeth Ibrahim é doutora em Engenharia Florestal e coordenadora do curso de Engenharia Ambiental do Isabela Hendricks. Ela reforça esta preocupação e explica que em casos críticos, como o de Sabará, a área geográfica pode passar por técnicas de recuperação de erosões e, o mais importante, deixar de ser uma área de risco. Primeiramente, é necessário fazer uma suavização da vossoroca. Então, você faz uma suavização da área. Depois disso, você faz um preenchimento dessa área, porque é uma área que tem 6 metros de profundidade. Então, você tem que preencher. A partir daí, você tem que fazer contenções, paliçadas. E depois, você entra com as técnicas de bioengenharia. Ou seja, os discentes que estão envolvidos, juntamente com os professores, essa troca com a comunidade, isso é um aprendizado inédito, isso é único. E não é só isso. Por nós trabalharmos muito com solo, nós sabemos que, se você não conserva solo, você também não tem água. Então, uma coisa está ligada à outra. E, a nível de Brasil, os grandes desmatamentos que ocorrem e a perda de solo faz com que haja diminuição, inclusive, da água e também a diminuição da qualidade, não só em quantidade, mas qualidade dessa água.